Salve nação corintiana, vim fazer um vídeo aqui rapidinho pra você, estava aqui editando os vídeos pra postar no canal hoje e acabo de receber a informação que o treino do Corinthians foi cancelado para esta segunda-feira dois dias antes que antecede o jogo entre Corinthians e Guarani do Paraguai isso prejudica muito a equipe de Thiago Nunes o porquê desse treino que foi cancelado? na madrugada do último domingo agora tivemos fortes chuvas na grande São Paulo e a cidade está um caos, todo mundo sabe que a maior capital do país é esse, não é a do mundo e tem bastante áreas aí com alagamento, enfim, congestionamento o treino dessa segunda-feira ele foi cancelado o Corinthians ele só vai ter um treinamento antes da partida contra o Guarani do Paraguai esse treinamento ele vai acontecer nessa terça-feira à tarde o Corinthians ele só vai ter, só pra vocês ficarem ligados mais uma vez ele só vai ter um treinamento um dia só pra treinar antes do jogo mais importante do ano só um dia e infelizmente ao meu ponto de vista eu acho que não tem nem como pedir o cancelamento do jogo adiar a data, enfim, o Corinthians ele só vai ter um dia de treino e esse treino vai acontecer na próxima terça-feira mais basicamente amanhã na parte da tarde e será o treino fechado para a imprensa o Thiago Nunes vai ter um dia pra montar um esquema ofensivo pra acabar com o Guarani do Paraguai se classificar pra próxima fase da Libertadores infelizmente é isso sem condições de treino para a equipe do Corinthians hoje o Corinthians só vai ter um dia pra se preparar para o jogo da sua vida no ano de 2020, demorou? deixa seu like aí, compartilha e se inscreva no canal tamo junto sempre e vai Corinthians!